Os alunos do Ensino Básico Obrigatório da Escola Manuel Rodrigues Gomes saíram às ruas em Nova Sintra numa marcha para sensibilizar e chamar a atenção da sociedade para os deveres e direitos das crianças. A marcha foi organizada pela delegação do Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente na Brava com vista a assinalar o Dia Internacional da Criança Inocente Vítima de Agressão e Dia Internacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes celebrados nesta terça-feira. A responsável do ICAN-A-Brava, Cátia Santos, explicou que o objetivo para assinalar a data é chamar a atenção da comunidade de brevença para a necessidade de se estar sempre em alerta sobre a situação do abuso e exploração sexual de menores, que é uma realidade no município e no país inteiro. De acordo com a responsável, a marcha foi realizada em parceria com a Delegação Escolar, Polícia Nacional e o Comitê Municipal da Defesa dos Direitos das Crianças na Brava. Entretanto, avançou que ainda têm registrado alguns casos de abuso sexual na ilha, mas assegurou que estão a trabalhar arduamente para reduzir os números de casos. Por sua vez, o porta-voz e membro do Comitê Municipal da Defesa dos Direitos das Crianças na Brava, João Monteiro, considerou ser muito importante a realização desta marcha, sendo que é uma forma de sensibilizar a população e que o grito e o eco das crianças aclamarem pelos seus direitos sejam respeitados.